primeiramente bem-vindos ao valiant lady o novo cruzeiro da virgin voyages hoje recebemos um acesso especial uma das suítes lembrando que esse é um cruzeiro premium e nós vamos visitar uma suíte de luxo vem com a gente para conhecer como que é a experiência de ficar numa suíte da virgin voyages olha esse espaço galera não é um quarto comum pessoal é uma suíte já já eu mostro a vista para vocês deixa eu mostrar o banheiro aqui primeiro esse é a quarta que ele é adaptado para pessoas com necessidades especiais locomotoras então ele tem ele é todo planejado dessa forma até o banheiro inclusive olha esse chuveirão grande aqui e tem suporte o pessoal sentar muito lindo bem iluminado saindo aqui toda essa área televisão gigante um disco claro né para você escutar os discos de vinil um bar e aqui abrindo temos essa varanda gigante com direito a espreguiçadeiras rede um chuveiro aqui fora e essa vista espetacular do mar do caribe está inclusa no pacote e aí eles ficaram com vontade de viajar numa suíte no navio da vergonha